Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos concluir o Menininho Cantor. Agora eu vou passar diluente, você pode colocar o clareador, é a mesma coisa tá, vou passar em toda a cabeça e no rosto dele aqui ó, fica um pouquinho mais fácil de trabalhar. Se você não tiver, não faz mal, você pode pintar com a tinta direto também, não tem problema. Olha, como eu preenchi bem direitinho, agora eu vou colocar o amarelo pele. Aqui ó, no rosto dele, eu vou espalhando a orelha, o olho eu preservo, passei em cima dos pontinhos do nariz, não faz mal, ó, preserva o olho. Quando você tem diluente, você não precisa colocar muita tinta, então você põe uma pinceladinha e vai espalhando ela. só que não deve esfregar muito, porque senão some os riscos. Eu vou, olha, eu tô subindo aqui ó, pra cima do cabelo. Se o seu risco tá suindo, você pode fazer o seguinte, olha, passa o lápis antes, reforça o risco com o lápis 6B, que daí não vai ter problema. Eu vou colocar toda a cabeça dele. Vou preservar a boca também, bem certinho pra não perder o risco. Lavo o pincel, agora eu volto com um pontinho de vermelho, vermelho vivo. Aqui ó, nessa parte aqui da bochecha, eu coloco e vou crescendo. Ó, quero que fique bem rosadinho. E um pouquinho mais aqui, você pode colocar bem na linha, nesse gordinho aqui, e também vai crescendo pra dentro, vai limpando. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho do branco. Bem pouquinho a tinta. Eu vou colocar aqui ó, entre os olhos. E vou escurecendo um pouquinho pra cima. Depois um pouquinho embaixo dos olhos, tá vendo? Aqui ó, duas pinceladinhas coloquei. E vou sumindo com essa tinta. É bem pouquinho. Agora uma pinceladinha. Tá vendo aqui ó, a gente tem essa linha aqui, que divide o cabelo. Aí a gente imagina assim ó, esse lado do cabelo aqui, uma linha aqui, como se fosse assim ó, redonda. Eu vou colocar um pouquinho do branco aqui, e um pouquinho do branco aqui. E eu vou trabalhar assim ó, pode ficar manchadinho, não precisa ficar muito esfumaçado não. Olha, pra cá. E aqui, pra lá. Vou trocar de pincel, pegar um menorzinho, e agora eu vou trabalhar com o jatobá, só um pouquinho também no pincel. Primeiro aqui em cima ó, tem essa linha, né? Você vai puxar, seguindo o que você tem, seguindo o risco que você tem. A gente não faz aquela linha comprida. A gente vai pegando assim, só um pouquinho de tinta. Ó, coloco no contorno. Deixo umas linhas pra dentro. Olha. Aqui eu vou deixar bem em cima da orelha. Aqui a gente tem um risquinho, um rabinho assim pra fora de cabelinho. Depois a gente vai trabalhar isso melhor com o pincel número zero. Aqui também ó. Não precisa fechar aqui. Eu subi com a tinta, depois eu desci com um pouquinho de tinta. Olha, o clarinho já vai ficando ali como uma luz na cabecinha. Esse lado de cá também. Vou pôr um pouquinho aqui bem em cima do contorno. Aqui a gente tem uns rabinhos pra fora. Daí temos o contorno. Essa parte aqui a gente pode deixar mais escurinha. Aqui tem um cabelinho também pra fora. Puxo já com o pincel. Esse cabelinho ele vai pra lá. Então essa é a posição do pincel. Ó, você tem que ir deixando linhas assim. Aqui ó, como tá aparecendo aí o teu risco, você pode ir seguindo as linhas. Dando pinceladinhas bem de leve. Se você seguir a linha, você vai ter cabelinhos na direção certa e bem bonitinhos. Aqui a gente tem a orelha. Depois a gente desenha com o pincelzinho zero ali. Peguei o zero, agora sim. Agora eu vou fazer pontinhas. Com o jatobá puro, eu posso fazer alguns risquinhos. Olha como ele vai aparecer. Esse é um acabamento só. Porque na verdade o cabelo já tá pronto. Aqui ó, a orelhinha. E um escurinho no meio. Do lado de cá também a gente tem a orelhinha. Um escurinho. E um pedacinho do risco aqui ó, do rosto. Aqui a gente vai fazer um contorninho. Se você acha que ficou escuro, você pode voltar com o pele. E você vai fazer linhas. Olha, você consegue clarear. Você pode fazer linhas com o pele em cima dessa área de jatobá. É uma forma de clarear se você acha que escureceu muito. Vamos trabalhar o olhinho dele assim. Você pega com o pincel zero um pouquinho de branco. E você vai passar nessa última parte aqui ó, na parte de baixo. É uma meia lua. Que termina com pontinhas. Não se esqueça que os dois olhinhos são iguais. Depois você vai preencher essa segunda parte aqui, a divisão, com o jatobá. Olha, agora é uma bolinha ligeiramente achatada. E aí, lavando o pincel, a gente faz o acabamento dele com o sépia. Bem pouquinho a tinta, bem na pontinha. Você coloca aqui em cima e puxa assim ó. Não precisa chegar embaixo. Você coloca ali e vem puxando, contornando a parte do branco que você desce. Aqui em cima, você põe a bolinha. Depois você pode puxar ainda um pouquinho aqui ó, contornando a parte do jatobá. Se não conseguir, não faz mal. Deixando a bolinha aqui. E esse meio contorno pro lado de fora com o sépia. Olha, assim ele já fica bom. Não precisa nem pôr esse segundo contorno aqui, se você não quiser. Aí aqui a sobrancelha é só um toquezinho com o sépia. E você pode pôr aqui ó, puxando dessa bolinha, uns três, quatro cíliozinhos pra cá. Pra esse lado. Mas tem que ficar uma coisa bem delicada. Aqui também ó, você vai puxar meio que pra cima, pra esse lado de cá. Não põe pra lá e pra cá não, que fica boneca bruxa. E pra finalizar, o brilho do olho. Entre o jatobá e a bolinha de sépia. Um pontinho. A boquinha, preencho com o vermelho vivo. Preencho a parte de cima, que tem uma bordinha pra esquerda. E preencho a parte de baixo. Que é uma linguinha. Pra baixo aqui ó. Tirei o excesso de tinta da pontinha do pincel. E vou pegar um pouquinho do sépia. Com esse sépia, você vai começar aqui ó, pra fora. E vai fazer um contorno. Vai fazer uma sombra pro lado esquerdo. Depois você vai puxar essa linha. Até atravessar a boquinha. Ó, começa ali. Faz uma sombra ali dentro. E puxa uma pontinha pro lado da direita. Agora com um nada de branco no pincel. Bem pouquinho a tinta. Aqui nós vamos fazer uma luz. Nesse lábio aqui na parte de baixo. A boquinha tá aberta. Cantando. Vou pegar o pele. Esse ladinho aqui ó. Eu vou fazer um pouquinho de luz. Com o jatobar. Aqui ó. Os dois pontinhos do nariz. Um pontinho no meio. E duas abinhas. Para os ladinhos. Com um pouquinho do sépia. Eu vou acentuar os dois pontinhos. Para eles ficarem um pouquinho mais fortes. Às vezes. Bem no lugar que você tem que pôr um pontinho. Fica. O tecido tá meio grosseiro. Então daí você volta com a outra cor. No caso aqui o amarelo pele. E dá uma consertadinha. Aí. Pronto. Vou dar uma clareadinha. Só com um pontinho de luz aqui ó. Nas pontinhas da orelha. Só para dar uma iluminada aqui. Nessa parte mais. Gordinha aqui. Isso. E agora eu vou preencher as mãozinhas com amarelo pele. Eu vou fazer um contorninho nessas mãozinhas com o jatobar. Agora eu vou pegar o branco com o pincel zero. E vou fazer assim ó. Umas bolinhas. Como se fosse um babadinho. Só que é minúsculo. Aqui. Na gola né. Do vestidinho. E aqui no punho. No punho vermelho. E com o pincel zero. E o vermelho vivo. Eu vou fazer um contorninho. Para o lado de fora. Ali só aquele pedacinho que é a golinha. E aqui. Só esse pedacinho aqui que é punho. Pronto. Aqui na barra da batinha dele. Eu vou colocar. Olha. Uma bolinha vermelha. Duas. Três. Duas. Três. E aqui também. Uma. Duas. Três. Nesse ladinho de cá. Eu vou colocar só uma. Bem na beiradinha. Com o verde pinheiro. Eu vou fazer assim ó. Um raminho para cá. Um raminho para cá. E um raminho para cá. Aqui eu vou fazer um para cá. Um para cá. E um para cá. Olha. Só mesmo. Uma sujeirinha de verde. Aqui eu vou fazer um para cima. Vou fazer um aqui para baixo. Só na pontinha. Aqui ó. Aqui. Aqui. E aqui. E um pontinho branco. Em cima desse vermelhinho. Eu gosto de colocar mais para o ladinho. Pronto. Agora a gente espera secar. Para poder fazer o fundo. Agora que está bem seco. Eu vou espirrar a água toda a volta. Certifique-se de que cada cantinho tem água. Coloque a mão em cima para ver se tem excesso. Se a mão ficar brilhante tem excesso. Então é necessário pegar um paninho limpo, seco. E tirar um pouquinho desse excesso. Eu vou começar ali em cima fazendo a luz que está em volta do lampião. Lampião. Eu vou usar o amarelo canário. Eu vou colocar no pratinho. Vou tirar o excesso. Estou usando uma broxinha. Você pode usar um pincel grande. Não tem problema. Não precisa ser broxinha. A luz está aqui. Então eu vou fazer em volta. Olha. Um redondo. Com o amarelo canário. Eu vou deixar um pedacinho branco. Imagine assim mesmo. Uma roda. E você vai colocando o amarelo canário. Você viu que eu não preenchi. Eu fiz círculo. Depois o semicírculo. Agora vou limpar o pincel. Seca bem. E vou usar o azul cobalto. Só que eu não posso misturar com o amarelo. Porque senão ele vai ficar verde. Tirar bem o excesso. E eu vou colocar esse azul toda a volta do menininho. E aqui embaixo fazendo assim. Na horizontal. Vou colocar toda essa parte aqui. Não precisa chegar em cima. Porque a água vai espalhar. E vai levar essa tinta. Até os cantinhos. Se sujar um pouquinho assim. É só você pegar o paninho na hora. E enxugar. Aí. Limpei. Quero deixar bem espalhadinho. Não chegue em cima do amarelo. Você tem que ir sumindo com essa tinta. Antes de encontrar o amarelo. Para cá também. Olha. Eu trouxe até aqui. Só que aqui. Praticamente. Quando secar a água. Aqui vai sumir essa tinta. Agora. Para o lado de cá. Vou limpando. Você viu que eu comecei aqui pertinho. Agora eu vou limpando o pincel para fora. Porque eu quero que fique forte aqui. E aqui em volta. Eu quero que fique bem fraquinho. Então já quase não tem tinta. Sempre que você pegar um pouquinho da tinta. Você não vai começar aqui. Você vai começar aqui novamente. E vai levando para fora. Quando chegar aqui. Você aperta um pouquinho mais. Aí vai ficar o fundo bem forte aqui pertinho. E mais fraquinho. À medida que vai distanciando da figura. Veja mais ou menos dos dois lados. Tem que ter o mesmo tanto de tinta. Então aqui o meu precisa um pouquinho mais. Do lado de cá. Para isso eu coloquei tinta até no final do pano. Não tem o acabamento ainda. Coloquei bastante tinta. Aqui olha. Eu posso subir um pouquinho o azul. Acompanhando o amarelo ali. Só por aqui na altura do amarelo. O azul deve ter sumido também. E não encontrei o azul com o amarelo. Deixei um espaço branco entre eles. Isso aqui. Se você fizer. Na primeira vez. Não ficar bom. Se ficar. A tinta sumir tudo. Por exemplo. É porque ficou muito pouca água. Você pode molhar novamente. E pode refazer. Aqui no cantinho. Olha. Estou chegando com um pincel menor. Para não correr o risco de sujar. Em cima da carinha dele. Pronto. Pronto. Todos os cantinhos. Agora eu vou lavar o pincel de novo. Vou secar. Eu vou trabalhar com o pincel número 6. Sem aparar. E eu vou colocar aqui ó. Mais ou menos na altura. Entre a... No meio da sainha vermelha. Ó. Vou colocar uma mancha de cinza. Em cima desse azul. E vou puxar um pouquinho pra cima. Cinza lunar. Passo pro lado de cá. Vou fazer a mesma coisa. Isso aqui vai funcionar como se fosse uma linha do horizonte. E pode deixar manchadinho. Não precisa esfumaçar muito não. Eu vou colocar com esse pincel ainda. Um pouquinho de neve. Aqui ó. Aqui também. Aqui vai sumindo. A neve você coloca a pincelada. E dá uma batidinha assim só. Deixe um pouquinho de excesso de tinta até. Não pode espalhar muito. Porque senão fica parecendo uma nuvem. Olha. Eu vou tirar o excesso da tinta aqui. Vou fazer aqui ó. Um pouco de neve aqui na base do... Na base do poste. Aqui do lado. Um pouquinho aqui ó. Perto do pezinho. Essa parte aqui pode ficar bem branquinha. Voltando só um pouquinho de amarelo aqui. Dentro da... Lanterna. E saindo um pouquinho pra fora. Viu que eu coloquei aqui, 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 aqui e aqui. Pronto. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto